Oi pessoal, tudo bem? Bora mais uma receitinha, gente? Então, bora lá. Aqui no meu liquidificador, gente, eu vou colocar aqui um ovo, tá? Ó, só um ovo que eu vou usar, mas se vocês quiserem estar usando mais, pode estar usando, tá? Vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Tchau. Aqui eu tenho quase uma xícara de farinha de trigo. Quase uma xícara de chocolate em pó. E aqui eu tenho de leite a mesma medida da caixinha de leite condensado, tá, gente? Eu vou estar colocando tudo junto aqui. Vou levar esse aqui ali pra bater. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Aqui eu já tenho uma frigideirinha, tá? Já coloquei um pouco de água quente, ó. E aqui eu coloquei uma forminha de vidro, né? Com caramelozinho. E agora eu vou aqui acrescentar a misturinha, tá? Você pode estar fazendo no forno também, tá, gente? Se vocês quiserem. E aí eu vou colocar aqui um papel uninho. E aí eu vou colocar aqui um papel uninho. Dá pra bem tampadinho, tá, gente? Pra não entrar água aqui dentro, ó. Se vocês for fazer isso aqui, ó, o forno, vocês não precisam botar o papel uninho, não. Mas se vocês quiserem, tá bom? Agora eu vou botar a tampana aqui, tá? E vou levar isso aqui na boca do fogão, tá bom, gente? Aí quando estiver prontinho eu vou deixar por 40 minutos. Quando estiver prontinho eu volto e mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Pronto, gente, ó. Deixei por 45 minutinhos, tá? Na boca do fogão. Tá? Conforme a água for secando, vocês vão... Colocando mais um pouquinho de água, tá? E agora eu vou tá tirando aqui pra vocês verem como é que ficou. Aí, ó, gente, como é que ficou. Ó. Aí eu vou deixar aqui dando esfriadinha, tá? Daqui a pouco eu volto, viu? Oi, pessoal, estamos de volta, gente. Vou tirar aí pra vocês verem como é que ficou a forminha, tá? Tá? Se vocês, gente, quiserem com mais calda, tá bom? Vocês podem estar fazendo com mais calda, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Tá? Pronto, gente. Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou, tá? Tchau, 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 tchau. Pronto, gente. Pronto, gente, ó. Se vocês quiserem, gente, com mais calda, vocês fazem, tá? Porque o povo aqui não gosta muito de calda, não, viu? Ó. Por isso que eu fiz bem pouquinho. Mas vocês podem estar fazendo o tanto que vocês quiserem, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Vou tirar aqui da agulha. Ó. Você pode estar fazendo o forno também, viu, gente? Isso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô bom, viu, gente? Ah, esse aqui é geladinho, nossa. Bom, gente, tá aqui nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês estejam gostados, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve. Olha aí, gente, como é que ficou. Ficou muito bom, tá? Um beijo. Um abraço. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigado.